Quer segurança e tranquilidade para o seu negócio ou condomínio? Com a Alerte Serviços, você tem soluções em terceirização de segurança, limpeza, portaria, zeladoria e muito mais para um ambiente mais seguro e protegido. Fale com um especialista Alerte. Presente em cada momento do seu dia a dia, a McFlu é mais que uma marca, é parte da sua vida. Líder no fornecimento de analisadores de líquidos e gases, a McFlu oferece produtos e serviços com a máxima destreza e excelência para diversos segmentos. McFlu, a indústria das indústrias. Conheça soluções. Destaque em trazer soluções logísticas inteligentes. A Pima Services é referência em conectar marcas, pessoas e lugares com excelência. Serviços especializados em logística promocional, criação e produção de press kits, desenvolvimento de campanhas e muito mais. Acesse o site e saiba mais. Aprimore seus negócios com a PKF Brasil. Auditoria Precisa, consultoria tributária detalhada e soluções empresariais customizadas. Como parte da prestigiada rede PKF Global, garantimos abordagens fundamentadas e equipe altamente técnica e qualificada. Entre em contato conosco. Especialista em automação, elétrica e mecânica industrial. A DriveSat conta com profissionais com mais de 30 anos de experiência. Executamos projetos inovadores e plantas industriais que potencializam e impulsionam produções de diversas indústrias do mercado. DriveSat, driving your results. Acesse o site. Cuidar da saúde do seu time é uma tarefa muito importante. Por isso, a gestão dos benefícios tem que ser simples. Somos a MaxCorp. Planos de saúde, odonto, vida e telemedicina. Todos os benefícios de saúde em um seu lugar. Transforme sua instituição de ensino com a apoio estratégico. Com 25 anos de experiência, hoje mais de mil escolas particulares contam com nosso apoio em gestão de resultados, planejamento financeiro, marketing e diversas outras estratégias customizadas. Novos tempos exigem novas atitudes e com o apoio certo, sua escola vai além. A INICEI atua na intervenção no autismo há 10 anos, promovendo soluções inovadoras para pessoas e empresas, com especialistas qualificados personalizando a abordagem para atender as necessidades únicas de cada pessoa. Acesse o site e explore a liderança no segmento. Há mais de 17 anos, o grupo Protetium gera emprego e renda com serviços de segurança e monitoramento. Com serviços sob medida, segurança privada, vigilância, monitoramento 24 horas, portaria virtual e muito mais. Solicite um orçamento. Desde 1997, a Grampak é líder na produção e em base de embalagens sachês para diversos segmentos. Com expertise e qualidade, a Grampak oferece soluções personalizadas e atende às demandas de alta capacidade produtiva. Solicite uma proposta. Leve como a brisa, resistente como o concreto. As colheres de pedreiro Galo trazem a leveza e a resistência que toda obra exige. Desenvolvidas de forma sustentável, revestidas com chapa de aço zincado temperado. E ainda contam com cabo ergonômico para maior conforto e eficiência durante o trabalho pesado. Galo é Galo com você! Olá, muito bom dia! Está no ar mais um episódio do Mundo Empresarial. Este programa está repleto de histórias que desafiam o convencional e exaltam inovação e determinação. Vamos conhecer juntos as experiências de empresários que estão transformando o mercado. Fique conosco para um resumo do que vamos compartilhar hoje. Daqui a pouco, aqui no programa Mundo Empresarial, a gente mostra para você a história da Hesselbach, uma empresa que atua com a gestão e otimização de processos em tecnologia. Continue com a gente! Você sabe o que é kombucha? Daqui a pouco, uma reportagem especial dessa bebida versátil, 100% natural e sem conservantes, produzida pela Viver de Kombucha. É já, já! O Mundo Empresarial está no ar! Com um crescimento anual impressionante, esta empresa se destaca pela terceirização e consultoria nas áreas contábil, fiscal, financeira e folha de pagamento. Reafirmando seu compromisso com a excelência, conheça a Hesselbach Company. Qual a importância de focar no core business da sua empresa? Na era digital, é fundamental que as ferramentas funcionem de maneira funcional para que o empreendedor e o empresário foquem apenas no que importa, vender produtos ou serviços. A Hesselbach se instalou no mercado há 30 anos com esse olhar. Gerar valor agregado para as empresas. Oferecer ao cliente uma experiência no digital com custo acessível. A gente deixa o cliente focado no core deles e a gente faz aquela parte burocrática. São questões que são extremamente necessárias e obrigatórias para atender a legislação, atender compliance. Em 2012, o Ricardo percebeu que era necessário transformar os projetos de terceirização e investir na venda do serviço. Para isso, as parcerias com empresas de softwares fiscais, contábeis e financeiros tiveram início. Mas a equipe também trabalha com sistemas já integrados nos clientes. Então o que a gente faz? A gente opera dentro do sistema dele, melhorando o processo. E aí a gente faz um fluxo de melhoria e traz essa melhoria contínua para eles dentro de todo o processo que eles têm. Para dar suporte ao grupo, a Hesselbach investiu nos últimos anos na criação de uma nova empresa que atua com a digitalização e automatização de processos. E o grande diferencial para os clientes é que esse trabalho diminui os custos. Hoje o nosso diferencial é propor uma oferta vertical para ele, onde a gente atrela a entrega do serviço com melhoria contínua de processo e tecnologia. Então a gente desenha um novo processo, entrega o serviço e embarca a tecnologia junto. A terceira grande disrupção no mercado aconteceu quando a Hesselbach agregou a Inflow, uma nova empresa aos serviços oferecidos e para os projetos futuros, embarcar tecnologia aos processos. Traz um valor agregado não só de melhoria de processo, mas também de redução de custos. Então esse impacto realmente é percebido e o mercado tem respondido super bem a esse movimento que a gente fez. Isso realmente agregou bastante. Em 2021, a Hesselbach levou o DNA nacional para uma subsidiária de BPO no México. O cliente, muito satisfeito com os trabalhos que a gente vinha fazendo aqui no Brasil, resolveu expandir e convidar a Hesselbach a fazer esse trabalho no México também, onde a gente achou a oportunidade de fazer a aquisição de uma empresa lá. E é assim que a gente pretende expandir na América Latina e também nos Estados Unidos. A Jumper Segurança e Serviço traz soluções personalizadas e tecnologia exclusiva para a segurança de empresas e condomínios, garantindo tranquilidade e proteção. A sensação de segurança é uma necessidade do ser humano. Com o crescimento da violência nas cidades, a Jumper se instalou no mercado para oferecer às estruturas privadas e públicas soluções de alta qualidade. O nosso objetivo, além de gerar receita, é prestar um serviço de qualidade para o cliente, fazer com que ele fique satisfeito e foque na sua gestão principal. Ou seja, ele não precisa se preocupar com o que ele terceiriza, que no caso, a gente é o nosso serviço, a segurança, né? Então ele pode focar no negócio principal dele. Ao longo dos anos de atuação, as facilities também foram agregadas ao grupo. Serviços de jardinagem, limpeza, controle de acesso, recepção, tudo para oferecer ainda mais conforto para os clientes, de acordo com a necessidade de cada empresa. Hoje, 6 mil colaboradores fazem parte do grupo, que conta com quatro filiais no Brasil. São 800 postos ativos no país. E a gente acredita que seguir a tendência da tecnologia vai nos trazer facilidade na prestação de serviço e, consequentemente, a qualidade que a gente espera e o nosso cliente deseja. É aqui na central de monitoramento que boa parte da segurança patrimonial e o acompanhamento das rondas acontecem. Todos os controles de acesso são acompanhados 24 horas por dia e os clientes também podem visualizar tudo isso por um aplicativo. Depende do tipo de serviço que o cliente contrata, nós proporcionamos para ele um aplicativo onde ele pode acompanhar o serviço que ele contratou. Pode ser do Portaria, Ronda. Um dos maiores valores da empresa é o colaborador. Por isso, todos são qualificados e treinados antes de executar um serviço. A humanização também é um dos grandes diferenciais por aqui. Porque a gente sabe que o colaborador feliz, ele trabalhando numa empresa onde ele está feliz, ele vai dar o melhor dele. Antes de fechar cada contrato, uma equipe vai até o local onde o serviço vai ser prestado e só depois, um colaborador é deslocado para a empresa. A Jumper possui ainda as principais certificações para garantir aos clientes serviços de qualidade. Hoje a gente tem as principais certificações na área de segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente, o que faz com que a gente melhore ainda mais a nossa prestação de serviço. Se você se sente perdido, ouça a dica a seguir da Dani Carvalho. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mundo Empresarial. Eu sou Daniela Carvalho, CEO da Galo Desempenadeiras, e estou aqui para dar dicas de empreendedorismo. Talvez você esteja perdido pelo caminho. Não sabe se vai para o lado direito, para o lado esquerdo. Em Mateus 7, versículo 7, o Senhor nos ensina. Então, pergunte ao Senhor qual caminho você deve percorrer. Sente-se em mesas de pessoas que já chegaram aos lugares que você quer chegar. Seja aquela pessoa humilde, disposta a aprender. E eu tenho certeza que você vai alcançar o seu sonho e vai conquistar resultados surpreendentes. Se você gostou dessa dica, fique com a gente que eu trarei mais insights de como a palavra pode ajudar o seu negócio. Descubra o sabor único e os benefícios para a saúde com a Viver de Kombucha. Especialistas na produção e venda desta bebida fermentada repleta de probióticos. A bebida milenar, versátil e 100% natural, foi a aposta do casal Lucas e Talieta, que decidiram empreender no segmento após ver o sucesso da receita artesanal entre amigos e vizinhos. A Viver de Kombucha é uma paixão em nossas vidas. Ela começou em 2019 com uma produção caseira. E aí, então, essa paixão se tornou basicamente o início de um grande negócio. Nós começamos a vender para os vizinhos, para os amigos, e percebemos que tinha uma certa demanda por esse tipo de produto. Hoje, a Viver de Kombucha combina o melhor dos dois mundos. A inovação de um sistema fabril moderno, a integridade dos métodos artesanais, garantindo uma bebida 100% natural, livre de conservantes e não pasteurizada. O consumo diário dela vai trazer outros benefícios. Uma melhoria no humor, uma melhoria na disposição, melhoria no sono, quem tem problema de sono. Ela também ajuda na parte para pessoas que têm refluxo. Então, a grande maioria dos nossos clientes consome por conta destas situações. A bebida versátil, 100% natural e sem conservantes, já virou até mesmo objeto de estudo. Pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos descobriram que a Kombucha é uma alternativa eficaz para controlar e reduzir os níveis de açúcar no sangue de pessoas que sofrem com a diabetes tipo 2. O mercado de Kombuchas é avaliado em R$ 50 milhões no Brasil. Tem uma estimativa de crescimento de mais de 50% até 2026. A Viver de Kombucha já viu o reflexo positivo desse mercado em expansão. A Viver de Kombucha é uma grande oportunidade para quem é dono de supermercado, minimercado e casa de hortifruti, por exemplo. Por quê? Quem consome Kombucha normalmente tem um poder aquisitivo alto também, né? E ela consome de forma recorrente. Ou seja, você vai ter um cliente com grande poder aquisitivo e de forma recorrente na sua loja. O nosso produto aqui ele é uma forma de atrair para a sua loja também e fazer a compra de outros produtos. Para saber mais, visite viverdecombucha.com.br Hora de uma pausa rapidinha, mas fique por perto porque daqui a pouquinho nós voltamos com mais histórias inspiradoras para vocês. Esqueça as preocupações com gestão tributária, contábil e financeira da sua empresa. A Conte GPS cuida disso para você. Somos especialistas em planejamento tributário com possibilidade de redução de impostos. Com a Conte GPS a contabilidade do seu negócio está em boas mãos. Acesse nossas redes sociais. Com a NGSI seu RH evolui. Soluções e suporte em RP Totos Proteus sob medida para gerir sua empresa com eficiência, experiência e inovação para um RH mais produtivo e estratégico. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Você logista quer oferecer os melhores produtos de beleza para os seus clientes? Conheça a Virtual Make a maior distribuidora de cosméticos online do Brasil. Maquiagens e acessórios de diversas marcas para a Redena com entrega e frete grátis para todo o Brasil. Acesse o site e faça seu pedido. Noites mal dormidas não precisam ser sua rotina. Há mais de 36 anos a Cia do Sono tem a missão de proporcionar produtos de alta tecnologia para transformar suas noites e seus dias. O único colchão no mercado personalizado para você com produtos adequados ao seu biotipo. Ouse acordar para uma vida mais saudável, plena e produtiva. Com mais de uma década priorizamos o cliente entregando soluções contábeis, tributárias e empresariais personalizadas que colaboram para o seu crescimento. Nosso compromisso é resultado de excelência e qualidade em cada serviço prestado. Grupo Aprisco contabilizando seu sucesso ano após ano. Está em busca de uma oportunidade para empreender a Enadic fabricante dos ionizadores de água hidrogenada Kangen. É uma multinacional japonesa presente em 23 países. Os produtos são inovadores e fazem parte de um mercado que mais cresce no mundo. Conheça o projeto em expansão e faça parte de um negócio sólido e promissor. Bem-vindos ao Mundo Padix. Há 20 anos revolucionamos a indústria com inovação e qualidade. Equipamentos industriais com design inteligente, alta tecnologia e equipe focada em entender e atender cada necessidade. Oferecendo suporte e soluções customizadas em manipulação de granéis. Acesse padix.com.br e saiba mais. Somos a Vimaster. Referência em sinalização viária horizontal. Excelência em produtos de alta qualidade para rodovias e cidades. Com estrutura moderna e atendimento personalizado. Marcamos estradas com segurança e inovação. Confie na qualidade. Confie na Vimaster. Fale conosco. Na dica de hoje com o apoio estratégico Ivanda Cunha vai falar como a gestão financeira pode transformar a qualidade da escola particular. Olá pessoal. O desafio de hoje do Minuto Educação Gestão Financeira na Escola Particular. Eu sou Ivanda Cunha diretor de consultoria da Apoio Estratégico. Vem comigo. A gestão financeira é um dos principais instrumentos da escola particular. Fazer uma boa gestão financeira não significa ser pão duro. Significa ter economicidade. O que é economicidade? É você descobrir dentro da sua instituição quais são os principais processos que precisam ser gerenciados, qual a qualidade referida, qual a qualidade exigida para cada um desses processos e claro, dentro desta qualidade determinar o custo envolvido e não gastar nenhum real a mais mas também nenhum real a menos. E muitas vezes a escola acaba cortando custos e cortando o investimento de áreas onde ela mais precisava colocar a qualidade. E quais são os principais processos a ser gerenciados? Todos aqueles que tem contato com a família. Momentos que tem uma interação com esta família que são os processos que você precisa investir da maneira adequada. Pense nisso, esse momento é muito importante para você gestor da escola particular. Esse é o Minuto Educação de hoje, pense nisso e até a próxima semana. A Holder Steel Engenharia alinha expertise em engenharia civil e elétrica com a paixão por energias renováveis como eólica e solar garantindo soluções de qualidade em projetos locais ou nacionais públicos ou privados. Você já reparou a quantidade de estabelecimentos ou indústrias que constantemente passam por reformas em seus telhados? Já parou para pensar por que será que isso acontece? Na maioria dos casos que a gente encontra com esses clientes é a montagem de um projeto concebido de maneira equivocada e pessoas também que não têm conhecimento necessário para poder fazer essa resolução, essa intervenção que a gente chama. E aí o problema ele vai só se agravando. Existe também a falta de cultura de estruturas metálicas no país ainda que é uma coisa que está sendo disseminada e não existem muitos profissionais nessa área como em relação aos que tem para concreto. O Leandro é diretor e um dos sócios da Holder Steel empresa que surge em 2023 mas de uma ideia que ele e o sócio Hernandes Lima tiveram em 2018 quando atuavam na América Central em um grande player do setor. Fora do país existiam umas diferenças nos atendimentos e que a gente quis trazer para cá o que a gente fazia lá fora. A atuação da Holder Steel está muito voltada na dor do cliente então a ideia nossa, a concepção da empresa foi criada para poder resolver o problema do cliente seja na concepção de um projeto ou seja na resolução de um vazamento que está impactando para ele na loja ou no supermercado seja onde for. A empresa que surgiu com o foco na manutenção e gestão de projetos hoje atende os clientes de ponta a ponta desde a elaboração do projeto fabricação até a instalação das estruturas mas é reconhecida no mercado pela capacidade de fazer a manutenção das estruturas metálicas e telha de cobertura com a operação dos clientes em andamento. Por ser cada caso um caso o Leandro conta que o atendimento é fundamental para atuar no setor. A gente coloca o nosso inspetor antes de qualquer tipo de negociação de proposta comercial ou técnica antes até de verificar o que é a gente coloca o nosso inspetor esse inspetor faz essa varredura e entrega para o cliente o que é o problema e a solução. Com a experiência adquirida durante o período que o Leandro e o sócio estiveram na América Central os empresários viram a necessidade da região por conta disso devem expandir a atuação atendendo esse mercado. Os grandes players que exportam nos solicitando mão de obra para poder atender isso fora do país. Então os planos para esse ano começar a fazer coisas tanto para manutenção como obras completas fora do país principalmente na América Central que é onde a gente tem mais conhecimento ali da região. A Centro-Oeste é especialista em soluções de embalagens oferecendo fitas adesivas e filme stretch de alta qualidade garantindo segurança e eficiência no fechamento e proteção dos seus produtos. Três décadas de experiência cerca de 10 mil clientes cadastrados e mais de mil itens no catálogo. Esses são alguns números da Centro-Oeste fitas adesivas e filmes trash empresa que passou mais de 20 anos atuando exclusivamente com a 3M principal player do setor experiência que permitiu há oito anos a Centro-Oeste criar a própria marca. Então a gente conhecia aí das necessidades do mercado conhecia sobre produto então a gente resolveu criar a marca Centro-Oeste né trabalhamos com a mesma qualidade que o mercado exigia com aquilo que a gente já teve experiência né Para estar entre as cinco maiores do setor e ser uma empresa nacional com DNA de multinacional ao longo dos últimos anos a Centro-Oeste tem investido principalmente em tecnologia. Hoje a tecnologia que a gente investe é o nosso diferencial tanto no nosso sistema de gestão como o investimento que a gente tem nas nossas máquinas Foi feito um investimento muito grande que nos garante qualidade, rapidez e até baixo custo As máquinas foram todas automatizadas a gente tem acesso a todas essas máquinas e consegue controlar a produção dela através do Power BI que é uma das nossas plataformas também Nos últimos dois anos outro forte investimento da Centro-Oeste tem sido na qualificação e bem-estar dos mais de 20 colaboradores A Centro-Oeste vem investindo muito nas pessoas para que elas possam acompanhar o desenvolvimento da empresa para que elas possam estar engajadas estar inseridas na evolução da empresa A Centro-Oeste consegue se diferenciar com qualidade e agilidade no atendimento Para que a gente pudesse atender toda essa demanda foi necessário a gente se adaptar também para atender com muito mais rapidez para entregar material muito mais rápido A Centro-Oeste atende todo o Brasil com cerca de mil itens e o Carlos conta que todo esse crescimento acontece sempre pensando na sustentabilidade A gente consegue coletar a nossa matéria-prima utilizada e utilizar novamente no atendimento para esse cliente Isso para o cliente é totalmente satisfatório que ele atinge toda a política de qualidade de meio ambiente dele como para a gente também que a gente está reaproveitando esse material A Atmo Telecom se destaca por oferecer soluções avançadas de TI e Telecom atendendo as necessidades de grandes corporações e do governo com expertise em serviços personalizados que impulsionam a eficiência operacional No passado a comunicação interna de uma corporação era feita por um sistema físico conhecido como PABX que levava-se mais tempo para implantação e gerava um alto custo Com a evolução tecnológica isso pode ser feito em nuvem o que oferece grandes vantagens O principal delas é a economia você não tem mais a necessidade de fazer um investimento no equipamento você vai pagar sob demanda como um serviço Outra questão é a questão da agilidade de implantação em um sistema de telefone em nuvem Em alguns dias a gente consegue colocar no ar um sistema de algumas centenas de ramais E a outra é a questão da customização Como a solução em telefone em nuvem eu posso criar ter ferramentas para colaboração reunião em equipes independente de onde o colaborador da empresa estiver O Marcos é CTO da Atmo Telecom empresa com grande tradição no setor que a partir de 2020 passa a levar ao mercado um serviço de telefonia em nuvem Para atender principalmente pequenos e médios revendedores de todo o país com serviço de telecomunicação com qualidade e eficiência de grandes multinacionais Atmo Telecom desenvolveu a própria plataforma Não só em relação à plataforma que está em nuvem mas a gente está trazendo também os terminais IPs com a marca Atmo para que a gente possa entregar um serviço de qualidade Por ter a própria plataforma o Marcos conta que a Atmo Telecom consegue customizar o serviço atendendo assim a necessidade de cada cliente Esse é o principal objetivo da Atmo Telecom independente do tamanho de empresa obviamente focado mais na pequena e média empresa entregar algo de qualidade de uma multinacional com um preço que se encaixa no orçamento dessa corporação Atualmente a Atmo conta com cerca de 200 mil usuários espalhados pelo país Para o atendimento de todos eles são sete bases de apoio e cerca de 160 colaboradores parte deles especialistas A principal vantagem não tenho nenhuma dúvida disso é ter exatamente essa proximidade com esses revendedores e poder realmente ajudá-los a vender tanto na elaboração dos projetos como também na entrega final dessa solução Refletir sobre a análise de custos é essencial para qualquer empresa Como você está otimizando recursos para alcançar a eficiência máxima e o crescimento é o que a Lucinéia do Grupo Aprisco vai tratar na dica de hoje Olá eu sou a Lucinéia Lima CEO do Grupo Aprisco e hoje venho trazer para você dicas sobre o mundo do empreendedorismo Hoje vamos falar sobre análise de custos O primeiro passo é identificar quais são os custos e despesas de sua empresa Após identificá-los separe os custos de despesas fixas e variáveis diretos e indiretos do produto ou serviço para obter uma análise clara Faça um monitoramento regular Busque a redução de custos e otimização Procure as áreas de sua empresa onde você possa reduzir os custos sem comprometer a qualidade final E você empreendedor sabe como analisar os custos de sua empresa? Precisa de uma ajuda com essa questão? E se você gostou da dica entre em contato conosco nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima Obrigada por estar conosco em mais uma edição do Mundo Empresarial Esperamos que as empresas apresentadas aqui hoje tenham acrescentado valor ao seu dia e incentivado as novas ideias E já sabe não deixe de nos seguir nas redes sociais e acompanhar o nosso podcast todas as quartas-feiras E também lembrando que temos um encontro marcado no próximo domingo com mais histórias inspiradoras e de muito sucesso para vocês Até lá Especializado em gestão e consultoria ambiental e com laboratório acreditado junto ao Inmetro a Lentes Meio Ambiente atua nos diversos setores no Brasil e no mundo atendendo as demandas de licenciamentos amostragens modelagens palestras estudos e projetos ambientais conheça os serviços Na Geovane Contabilidade oferecemos serviços contábeis de excelência com uma contabilidade consultiva e BPO financeiro garantimos que você tem um contador consultor sempre ao seu lado acompanhando cada passo da sua empresa Geovane Contabilidade o momento certo para a escura certa conduzindo seu negócio ao sucesso Atualmente no mercado de injeção sob pressão a StarCast é especializada em fornecer peças em alumínio e Isamac de alta tecnologia e precisão para uma gama de segmentos área de 6 mil metros quadrados equipamentos de ponta e laboratórios completos para atender cada necessidade com eficiência e qualidade entre em contato A Global Mídia Digital fornece desde 2015 serviços audiovisuais de qualidade para pequenas e grandes empresas São vídeos institucionais vinhetas comerciais vídeo-aulas estúdio para gravações profissionais e gestão de marketing digital A Global também é responsável por toda a produção do programa Mundo Empresarial é transmitido pela rede TV para todo o Brasil Já foram mais de 3.300 reportagens já produzidas Nessa caminhada acompanhamos a evolução digital e a crescente demanda por vídeos em diversos formatos o que fez com que nossa cartela de produtos aumentasse E hoje A Global possui estrutura própria para a produção de vídeos e profissionais capacitados para te ajudar na divulgação da sua empresa em diversas plataformas Acesse globalmedia.digital em diversos formatos em diversos formatos